Opa, no vídeo de hoje a gente vai fazer o projétil sair de dentro do tanque, né? E sair flutuando pela tela, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer com que esse projétil saia de fato do tanque, né? E não dali de onde ele está. Eu tô achando que o tamanho ainda tá meio grande ali. Vamos colocar 6 e 6 assim, vamos ver. Aí já tá melhor, já dá pra sair do cano do tanque, né? Muito bom. Bom, na hora que eu disparar o projétil aqui, ele vai começar com... Quanto que é a altura ali mesmo? Aqui é colocado. 50, né? 50. Ele vai começar com this ponto left mais 40 e this ponto angle, desse jeito. Muito bom. E aí aqui, ao invés disso, a gente vai fazer assim, olha só. Object.define property this, uma propriedade x. Que no getter vai simplesmente retornar. E no setter... E no setter... Vai receber um valor. Vai receber um valor. E vai setar esse valor. E vai setar esse valor. Assim. Desse jeito. Então, agora... Ok. Preciso setar isso depois do HTML. Aqui. Tá lá. Então, olha só. O projétil tá saindo bem do meio do tanque. Tá? Esse meu tanque andar pra frente aqui, tentar disparar. Bem do meio do tanque vai sair o projétil. Olha lá que beleza. Muito bem. Próximo passo. Esse projétil... Eu vou deixar ele... Ele tá em cima do tanque aqui, né? E não embaixo. Depois a gente vai só trocar os index. Pra ele passar por dentro do cano do tanque ali, né? Passando por baixo e tal. Mas isso não importa agora. Agora a gente vai definir o game loop aqui. Olha só. Def não. Quem que eu acho que eu sou, né? Então, o loop do projétil vai fazer o seguinte. x mais igual a delta x e y mais igual a delta y. Só isso. Ok? Muito bem. Eu preciso agora ter uma série de objetos que são loopables. Assim, olha só. Que vai começar com o tanque. E aí no meu game loop, ao invés de eu só chamar tanque.loop eu vou chamar loopables.map Desse jeito. Aliás, ao invés de map, eu vou chamar filter. Loopables é loopables filter. L.loop. E eu vou fazer os loops do tanque. vai retornar true. E o do projétil vai retornar true. Quando eu disparo, eu coloco, aliás, o próprio construtor do projétil aqui que devia fazer isso. Vamos ver o que acontece. Quebrei alguma coisa aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah tá, eu sei o que é, está rodando dentro do, nossa, que pegadinha olha só, estou rodando dentro do filter aqui, já estou reatribuindo aí aqui dentro eu estou chamando o loop, é o game loop que está mexendo no loopables, aí eu atribuo de novo, pá, não adianta nada nada, nada, nada então não é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que fazer vou começar só com um map e vamos lá, vamos tentar de novo, olha só aí, agora meu project saiu feito uma bala muito bom, e aí eu vou precisar ter um jeito de depois remover esse cara dos loopables mas isso aí a gente vai mexer no próximo vídeo estou achando que naturalmente meu projecto está meio devagar né então aqui a gente vai começar dando uma potência aqui de 10 vamos ver agora agora está rápido até muito rápido para um joguinho que é de quilo de precisão vamos pôr 5 aí olha aí, que beleza muito bem essa foi sofrida essa foi sofrida e bom, a gente continua na semana que vem a gente vai fazer esse jogo tem um alvo você tem que atirar no alvo o projecto caiu, isso tudo tá, a gente vai também no intervalo aqui e eu não vou filmar isso, mas a gente vai escrever depois comentários e publicar isso aqui no GitHub então se você quiser depois estudar o joguinho lá no GitHub vai estar lá, beleza? bom, é isso aí o caro de hoje realmente uma bobeira bobeira mesmo esse negócio de referência aqui e aí vou terminar dar uma dica pair programming já ouviu falar, né? numa situação dessa aqui que eu estou gravando vídeo aqui sozinho mas ter um colega do lado que ia bater o olho aqui puxa, é isso talvez você que esteja assistindo estivesse olhando aí falando, mas claro você está redefinindo a loopables ali no filter não adianta mexer lá dentro e tal simplesmente ter outro par de olhos olhando para o código vai te tornar muito muito mais produtivo tá? então se puder pair programming aí beleza? semana que vem a gente continua vamos terminar esse jogo curte o canal aí para não perder valeu! tem um jeito excelente de você lidar com essa questão da psicologia do programador em relação ao código fazer pair programming